Olha o serviço que eu estou fazendo aqui, rapaz, olha. 70 centímetros de buraco que eu estou fazendo aqui, olha. Porque é a época de quê? É que eu vou reflorestar. As mudas de açaí vai vir amanhã. Açaí, buriti, cacau, seringa, vai vir amanhã. Se você plantar aqui, o que vai acontecer? A água está vindo de lá, está vindo encharacada para ele ir lá para cá. Então, eu estou fazendo um buraco com um avalete de 60 centímetros de coisa por 40 de largura. 60 funduras e 40 de largura. Para quê? Para secuar a água mais melhor. Aí vem a chuva, né? A chuva vem e joga fora a água rapidinho e esvazia. Então, para isso que eu estou filmando. Agora é para isso que eu fiz, tá? Porque... Aí, olha. Está vendo aí? Aqui eu fiz bem ruim coisinha. Olha o que aconteceu. Olha o buracão aqui, olha. Olha o avaletão aqui, olha. Rapaz, esse é o avaletão da louca mesmo. Olha lá, olha lá, nega. Olha, nega, nega. Né, neguinha? Aqui, olha. Então, está fazendo aqui. Rapaz, é pior que essa açaica aqui. Já foi fincado uma vez. Foi feito essa açaica uma vez. Aí veio um camarada que tirou a açaica. Tirou a a açaica. Aí eu, em parceria com esse camarada aqui. Donde isso aqui, olha. Donde isso aqui, olha. Lá é a rua, Liros dos Vales. Que a rua lá é Liros dos Vales. E eu moro na rua. Eu já moro... Lá é Liros dos Vales. E aqui, na frente da minha propriedade, é Lorival da Cruz Nascimento. Né? É a rua do Incra. Né? Do campo do Incra. Então, eu estou fazendo essa açaica. Você vê que está pingando água, rapaz? Porque não tem escoação de água. Não tem escoamento de água, né? Aí, olha. O que eu fiz para não fundar aí, olha. E vai secar até lá. Vamos secar até lá. Até lá, o caro da mulher aí, olha. Vamos secar tudinho isso aqui. Você vê, rapaz? Vai ficar bonito. Olha lá. Tudo é recuperado já. Olha lá. Olha lá. Você vê? Tem pé de tudo que é tipo ali, já, ó. Rapaz, tem isso aí grande. Tem buriti grande já. Tem tudo. Aqui tudo plantado também, ó. Aqui tem buriti plantado, açaí. Tem tudo. Olha lá. Bananeira, tamanho de bananeira. Ah, meu velho. Mostra. Olha lá. Aqui, a coisa mais bonita que eu tenho ali. Tá.